Brasil Brasil, meu Brasil Brasileiro Mulato, insoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba Que tabambuleiro Que faxinga O Brasil do meu amor Terra em nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mar preta do cerrado Bota o rei congo No congado Canta de novo o trovador A mera é cor e a luz da lua Toda a canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelo sol Essa razão O seu vestido Rendado Esse coqueiro Que dá coco Onde amarro A minha rede Nas noites Claras De a lua Por essas fontes Murmurrantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua Vem brincar Oh Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba pandeiro O Brasil Terra boa e gostosa Da morenha ancestrosa De olhar indiferente O Brasil samba Que dá para o mundo Se admira O Brasil do meu amor Terra em nosso Senhor Tchau 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 Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba pandeiro Brasil, terra boa e gostosa Da morenha ancestrosa Tem o diário indiferente Brasil, samba arquita Para o mundo se admira Oh, Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Terra de samba pandeiro Terra de samba pandeiro Terra de samba pandeiro Terra de samba pandeiro Brasil, meu Brasil, brasileiro, bolado e zoneiro